10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria te pega um tiro na testa E ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça Nó que fechou o quadrado É o criminal creme O que tu fazer? Vá, passa no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem, mas caiu Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários com marra de brabo Então brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só queria deixar meu legado Que quando a Maria nascer Mesmo eu falasse o pai, ele é brabo Muito novo na pista Vai nas conquista Acostumado com a mídia Zero mancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Quê no pé Sabe que é o pique de crime De robôzão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Pescar o guardador na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra Tudo é de fato O que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usufrui e depois mete o pé Norte marala Manda buscar o que Norte é na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Blusa De time e cajós Tá que eu vulgo nas costas Na street é firme É só tu pesquisar 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa Ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra De time e cajós Dólas Anese Anese Os temba Ta lutado de piranha Desce comba Pros amigo tubo de lã Sério emoção Quando o assunto é confiança Sem coração Quem traiu nós vai fazer santo Tem um facão Estampado na bala cá Brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com doze mas um era ju Nove milímetros embaixo da blu Nunca me rendo e se precisar vai ser chuva De bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar Pros amigo privado Representar zona oeste, varor de amante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto medo Belazinha eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Literalmente um enredo Nós somos a conquista, tropa na pista, mais tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é o lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo cidinho e dota Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar? Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho da joia, anemão na sola Piranha, comenta, me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar, noite a noite mais abençoado Peck na boca, maco na bag Te levo pra Noronha, hoje tá meck Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E nem com os verme Tudo que eu quero eu faço Nego eu não paro, Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram, todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Ei, Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouvi o coração Sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muito Então no torneio, tô no escuro Dentro dessas partes sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamã, não vou fretado, eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menos acreditei no meu sonho Seja onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa, ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dói depois do baile, fudendo a peça Sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela vai de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede final fame Minha visão de cria, tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurado e muito amor Sem amor e sem mancar Minha nele, tá nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Mandou o massage Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistros hoje Bolso cheio de joia No meu bolso cheio de nota Nóis pique Vinícius Júnior Bem novinho fazendo história E nóis tá bem no morrão Tendo as equipe Nóis tem a menos gestão Só lazer, vivo nesse pique A ordem do Manu foi clara Eu não vou ecoar Dia a dia nóis tá na pista Pronto pra picar Palmeus alemão de longe Bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando Tu vai se arrasar A ordem do Manu foi clara Eu não vou ecoar Dia a dia nóis tá na pista Pronto pra picar Palmeus alemão de longe Bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando Tu vai se arrasar Os anos atrás tava na porra Maquiando a porra Tudo Última forma pra quem tiver Na covardia ou na vacilação Primeira com o ódio do Estado A carta perfurando brindade Nunca vão ser esquecidos irmão Que se for defendendo o paisão E se a dia de baile eu atualizo a égua As piranha que é pra os alemão que é treba Esse reblo reflete nas jóias Carro bicho da fuga nas troia Eu me guia e me livra dos filha da puta Que quer por um filho na minha história A ordem do Manu foi clara Eu não vou ecoar Dia a dia nóis tá na pista Pronto pra picar Palmeus alemão de longe Bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando Tu vai se arrasar Tenta coisa com passila no final de ano Peço que Deus me proteja Fala a pessoa ficar jogando indiretinha Me via abaixa a cabeça Jogo o bb na esteira Bota pra cantar na ladeira E o papo do manião só Tem que botar alemão pra voltar de ré Joga esse balão no caldo Tormenta mandando no asfalto Inspira se lança pro alto Equipe o bar novo E a tropa do sábio Sabe como é que é A torque deu o primeiro passo Vários que pulam do bar Achou que no ortava fraco Fico comendo pensando que minha história já tinha acabado O tempo bota cada rei no trono Cada palhaço volta pro seu ser Pra nós é o treios alemão o trilho E quem peitou minha tropa ficou no caminho É você Eu sou mais eu primeiro é Deus Depois é nó de novo E é vários bebelzinho de raça Que quer ser o mais novo E acaba pente, enche pente, nó troca de novo Essa guerra só começou um dia após o outro A ordem do mano foi clara Eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista Pronto pra brigar Palmeus alemão de longe Bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando Tu vai se arrasar A ordem do mano foi clara Eu não vou ecoar Dia a dia nó tá na pista Pronto pra brigar Palmeus alemão de longe Bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando Tu vai se arrasar Tá na hora de começar a fazer isso certo né Betinho Tá lá, minha street Barro 13 Ofa, Betinho Cabelo, numa áudio modelo esportivo Ela sabe que eu ando nisso Vão muito estilo Louis Vuitton combinando comigo Maris tão comentando que tava comigo Mas eu não me lembro disso Querem me ver fudido Por isso que eu sempre mantenho esse pente cumprido Tô empilhando meu nego em visto Por isso que eu tô ficando rico Joias em cima do mano Eu tô ostentando o brilho Vários querem viver o que eu vivo Você tá aqui de coração frio Na minha posição não posso pisar em falso Eu tô andando no meio fio Deus é bom comigo Tirou do meu caminho vários quis dizer ser amigo A gente quer tentar contra o B13 mexer com meus filhos O Alandeão que mexer com a minha preta Vou deixar fudido Nós não abraçamos caro Nós cortamos vacilo Sem compaixão Bacilou com nós é baputa da direção Não adianta rezar e muito menos por pedir perdão Isso é Betinho Cabelinho Bairro 13 é meio straight né Nós é o trem bala do Rio Diz aí quem não conhece né Diz aí quem não conhece Nós é os mano que faz acontece Nós é os cara que rouca que manda E nenhum desses tango compete Uma puta grandona enfeitando minha cama É pra isso que ela serve Outra casa de show, outro fim de semana E a mesma neurose de sempre Tenho percebido ultimamente Que nada é igual antigamente Igual uma epidemia espalhando meu som Como se fosse a porra da dengue E de fato esses cara E de fato esses cara são creme Tu me pegou de jeito igualzinho o dinheiro Ela não sai mais da minha mente E aqui é o crime não creme Se tu não deve não teme Tô cansado de cara Tô cansado de cara Tantos amigos que perderam a vida Tantos amigos que aguardam a Lili Navajar de casa é soma e bomba Tô tranquilão Dando olha no humor Os cria cala e pavão Na mesejão Os vete tá pesadão Tá em cima da hora E o bandida patinou Quem tenta contratar maluco Isso é vete e cabelinho Bairro 13 é meio street né Nós é o trem bala do Rio Diz aí quem não conhece né Isso é vete e cabelinho Bairro 13 é meio street né Nós é o trem bala do Rio Diz aí quem não conhece Zé Nós é o trem bala do Rio Diz aí quem não conhece Zé Não conhece Zé E aí quem não conhece Zé Não conhece Zé Pai Jovem Leão A gente não conhece Zé E aí quem não conhece Zé Eu tenho meia que arranca o bigode, bomba que te explode Não gosta da barra, mas não foge da guerra Defenderemos com êxito a nossa vaga Pra não se assustar, quando tu vai menos e com ódio não se embota no rosto Iniciau sem um pai, sem a mãe e virou traficante Sem amor pra ninguém, desde minha nota na luta Não falando da minha vida, se nunca somou comigo em porra nenhuma Chegue de ódio na mente, na mochila vários peites Minha mina me ligando, que horas é uma que você vai sair do plantão? Tô na geodidade logo cedo, sou de raça não tenho medo Sobrevivendo pelo rosto Em dia de operação O oço voa, a bela canta Do talibã, é só rajadão A noite toda, nós tá na boca Até de manhã Em dia de operação Previsão do tempo diz que vai chover rajado Não passa nada, nossa conduta não permite falha Nasci na guerra, jeito em trecha a serra Minha PT com a muflada, com kit rajada Canta e cospe bala, que arranca sua cara blindada Não passa nem da barricada Em dia de operação Que tenta, norte e a serra Entre becos e viela Aca canta e cospe fogo Glock e A que nunca treca Via do 12, só a menor psico Colecionando Glock vários picos Sigo na risca, não deixo na reta Quem vai se louca, que vai fudido Gente adaptada, cheio de ódio, guiçando mandado Daqui eu te acerto na curva Jogo o AR em modo rajada Deixando esses bebem no chão Vou atrasante na tua direção Do parafal, G3 a catrovão Já tá na agulha pra caça alemão O aço voa A bala canta Talibu, Talibã É só rajadão A noite toda Nós tá na boca Até de manhã Em dia de operação A bala voando Os traçantes cortando o céu O Getúlio cantando Que te rasga que nem um papel Minha porão já tá preocupada comigo Devido que eles me pegam nesse labirinto Só vai chegar aqui em cima se a tropa quiser Nós tem .50 presa no bipé Na entrada da favela nós tá pesadão Não tem como você chegar no chefe não Que nós fechou o quadrado O mano é intocado É só ladrão de brama Quem de cima do mandado A mídia pode até falar que aqui tá pós-enguado Mas só quem vive aqui dentro Vê que nós é assim Se é dia de opéria os cana Que é guerra a bala vai comer Cheio de ódio na mente Provando o poder Traçante vermelho ilumina o céu Melhor tu não correr Que eu vou defender Minha favela até o final Muitos falam de mim Mas só eu sei o que eu passei Foi lutar pra caralho Pra ter uma vida de rei Viver na vida do lado errado da lei Por isso que a bala canta Em dia de operação O aço voa A bala canta No talibã É só rajadão A noite toda Nós tá na boca Até de manhã Em dia de operação O aço voa A bala canta O talibã É só rajadão A noite toda Nós tá na boca Até de manhã Em dia de operação O clima tá bom e não é pouco O bala é cheio de piranha O comércio faturando alto É o lucro do jogo Nave nova com banco de cor Massa e se enfeita o pescoço Vivendo o sonho de crick Todo dia regal que vire grana no curso Trago o verde da Califórnia Novinha tá pedindo pra dar Se aproximou querendo fumar Tem mais duas bebês jogando pra cima Vida longa pra quem se arriscar Oitinha E pensei ao bicho minha fé Tá em Jesus Cristo quem feitar Vai ficar fodido Gostosa tu rebolando Faz o baile inteiro olhar Nike no pano Trajado vou embrasar Gostosa tu rebolando Não tem como não olhar Brota na base Hoje tu vai sentar Invicta no pulso Invicto no jogo Pego atualizado Menor calibro Viu ela na cama É pó furar com fogo Só vai comer da carne Quem rua eu vou ser Fazendo dinheiro e fazendo meu nome A bomba tem de frente Com um borde lá corte no pano Jacaré destaca O couro brilho igual o Sheik da Zara Ela joga na cara e quer se envolver Noite de luxo mansão do PC Sabe que os cria gota pra fuder Fica um gelo de coco agrada beber Junado e do ano Junado e do ano Vida fechada o pico em carro obeso Elas tão querendo o crime comigo Sabe que eu posso ajudar sem destino Inferno vai ser E todo mal contra mim vai cair por terra Não aguardo a dar paz Mas não fugimos da guerra Para a justiça a liberdade Fé nas crianças da favela Eu vivo a vida e amanhã não me interessa E vi que eu to na pista e vi que tu no morro Jacaré mordendo pano ele é nervoso E se peitar o trem certo passa sufoco Tem bala original de reposito rodou Fica jogando direto em Twitter não, pô Pelo amor de Deus Me esperei na Alcione pra fazer essa daqui pra... Boa vez Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu sou bipolar, uso prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie Com a boca da Poca vestido da Armani Bolsa Vitor Quantas danada que te copiaram Mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço Mesmo você sendo a camisa atrás Tenho mais dinheiro do que tu imagina poder Respeito e uma lenda viva Meu rap style é tenso demais Mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso e tão longe de apego Faz uma loucura por mim Assiste o jogo do meu time Mesmo sem ser torcer por mim Divulga nosso lance em tudo Tatua a porrada Minha inicial na sua pele Faz uma loucura por mim Todos mano que te da ideia Para de seguir Foda-se Gosto de ser o único Desculpa é meu jeito Mas foi você que quis fazer Tem que entender Tem que admitir Que nenhum desses caras Fez Como eu fiz É só me dizer alguém Que tá sempre a seu dispor Por um segundo de amor Garota Me diz alguém Que você já pediu um favor E até beck por um lado Eu já te tronco Ufa Com a menina voz Passa nada e nem pode Faz uma loucura por mim Promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Te juro que preta igual ela não tem Ela apelada eu não vejo defeito Responde essa pergunta por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Será? Tipo trocar tiro com a polícia Nossos nomes todas a noite Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer Tu tem que até o fim Tem que me vingar E botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem Mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura De amor E se os cana me prender Vou aguardar tu vim Vim me visitar Se eu ligar tem que atender Quero ver se ela mantém O que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura De amor Faz uma loucura por mim Fala que ninguém te pega Igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo Sou tão carinhoso Tão longe de apego Eu sou bipolar Usa prata e ouro Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Cali Com a boca da Poca Vestido da Armani Bolsa Vitor Hugo Versão Brasileira Distrito 23 Na nova era Madrugada caindo aqui fora Nunca vou deixar sozinho meu mano Independente da hora Sigo fazendo dinheiro E as notas se multiplicando Nada na minha tropa Eu sou faixa de ouro Fechou comigo e arrumou problema Me confio pela cabeça dos outros Eu sei que isso tudo vai valer a pena Mente frio, coração blindado Tua glock de pente alongar Entrou no caminho real Alemão ficou de ar Na esquina essa boca vem Fica de olho e manda Na selva é o leão que vem E cada passo é calcular Toma cuidado onde pisa Essa porra é um campo minado É que eu cresci nas esquinas Sem reconhecer mandado As vezes quem tá do lado conspira E mistura eles são falsos Eu nunca fui de forçar simpatia Mas sempre fui de abraçar um papo Carrego o nome da firma Representa em todo canto Calma não tô rico ainda Mas eu vou morrer tentando Faço pela minha família Faço por todos os humanos Os que sustentaram a guerra Não vão sofrer abandono Espirado em todo lugar da favela 23 Tropa do leão e seu bando Na reta da pista tem um pente de 30 Bala na agulha pronto pra atirar Na risalte cumprir que ela fode tua vida Não sou pagodeiro e faço tu sambar Lá tá na divisa já que tu duvida Dando trovoada é o palalá 23 é o número da sigra da firma Soldado mais caro meu nome tá lá Membro quando tudo era só início Membro quando ninguém quis acreditar Eles duvidaram Disseram é impossível Que eu podia fazer onde eu podia chegar Todas as vezes que me vi sozinho Sem ver eu sentia que Deus tava lá Da minhas costas quem cuida é ele Minha segurança quem faz rocar Não rendo não falo com falso amigo Amor de puta não nem me divirto Sem sentimento não tem compromisso As dores da vida fizeram eu ser frio É tanta maldade que eu vejo nisso Estrela cadente meu sonho impedido Vitória na guerra pra toda metropa Na escala da glória faltamos em vir E o quadrado fechado tudo tá minado Nós correu descalço todos tão gritando 23 é o trem mais caro Tu ouviu o silêncio é a mira dos cá Tentando te pegar carrajada que corta o vento Esse beat batendo e eu destrabando Gritando é o mais novo pequeno Rebola pois cria calcula essa meta Vai se divertir você só mexe o ombro Essa mina procurando e está querendo saber o território do mundo Eu não sou o melhor mas eu tô entre eles Morreu pela boca tu tá que nem peixe E eles falando que eu não acerto em lugar só culto antes Eu aposentei vários deles Do jeito e muita bala nos fake Nor farmacêutica Cheque das mulheres Tô pila de quem? Porte americano Nike quer Eu troquei minha invoque numa vila preta Na esquina da boca tem um arca de madeira Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eita boy Yeah Let's get it 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 É uma pesada Mas não é um rão É o seu fã nem dinheiro Pra subir é a lei Esse arrombado tá falando tanto Não deixa seu corpo furado igual queixo Olha pra nave pro dente do preto Se não for chopp cê não tem molesto Olha pra nave pro dente do preto Se não for chopp cê não tem molesto Se eu passa na beat já vira notícia Tô spando na net querendo minha mídia Pra da Milano eu mandei pra minha mina Gastando uma bala no shopping na quila Não foda com cheque, não foda com a tira Dinheiro na conta levanta autoestima Eu boto esse beat da mato nos rindo Por isso alguns manos chamam de coringa Mano você tá sabendo Por que você tá se trevendo Colou na favela ficou tão prendida Alguns manos chamaram de neve Tô fumando as velecas com o Bader Cê pega esse beat da mato Ultimamente tô fumando tanto Que até meu pulmão tô querendo Fumando essa flow com esse Drake Cê fala bastante e não faz Paparadiza que tão me seguindo Eles viram mandando sinais Vou pra mauriche Sou iniciado na merda do livro Rebelo é tão drague só dizendo um V Essa porra no estúdio pra mim é mau sim Tuspindo barras e barras Entra de fato é de fato Entra de fato é de fato Tuspindo barras e barras Entra de fato é de fato Eu tô acostumando com a vida de luz Gastando tudo mas só é coisa fútil Tipo minhote fiz em Dona e Luz Eu não fumo essa erva meu mano eu assuro Olha pra nave pro dente de prata Certeza que é isso que te incomoda Cê não faz trap cê faz bossa nova Cê não faz trap cê faz bossa nova Que dá um ano pros caras Que cê vai ver os caras andando de meca Não colocam rapper break Que esses caras passam minoxídeo na testa E vê se não testa minha chopp Escreve por extenso ponto e envia Eu não declaro minha grana Lava essa merda meu estúdio é uma lavanderia Eu vou no shopping gasto o memo Antes não tinha agora eu tenho Antes de conquistar minha grana Eu conquistei o meu respeito Movimenta a rua me senti no Jimmy Ela me pide no Jimmy Não olha pro preço eu só olho se ta combinando com a merda da skinny Tamo na posição de ataque Eles de brandili Eu de design E a choppa ta full Noi ta o crime Ela me quer porque eu sou o ass Enrola esse boy igual money no elástico Escondo dinheiro debaixo do plástico Queimando opinião no carro automático Cic tac Toque toque Na sua porta com odé Cê devia Não pagou Clack 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 É uma pesada Mas não é um rão Já fui afando dinheiro pra subir nem a lei Esse arrombado ta falando tanto Noi deixa seu corpo furado igual queijo Olha pra nave pro dente do preto Cê não faz shopping cê não tem molete Olha pra nave pro dente do preto Cê não faz shopping cê não tem molete Só passa na beat Já vira notícia Tos mano na net querendo minha mídia Pra da Milano eu mandei pra minha mina Gastando uma bala no shopping na Kill Não foda com cheque Não foda com as dente Dinheiro na conta Levanta o teixeira Eu boto esse beat da mata Eu não rindo por isso Alguns manos chamam de Coringa Por isso alguns manos chamam de Coringa Alguns manos chamam de Coringa Versão Brasileira Distrito 23 23 23 Só faltou, vai mentir LB o único que produziu é Pouadeiro Dor pentão de 30 Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Os planos não da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Me dá boca os amigos vendendo Enquanto a carga chora Minha mente flutua O que eu vejo em volta É o crime nas ruas É o menor na boca Pode acreditar se eu morasse na praia da barra Eu falava da orla Realidade é ultra Aqui os menor trafica Aqui a Glock tem roupa Então eu boto meu bloco na pista Não é carnaval mas os menor desfila Tem tanto bico eu me sinto na síria Levanta a mão faz o sinal da firma Tudo que o mano fala vira regra É jogado fora se não seguir a regra Vem do salão e pisca alerta liga Barrecada no lugar se tu tira 23 Dor pentão de 30 Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Os planos não da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Me dá boca os amigos vendendo Pega a rajada de 30 Só eco vindo barulhento Tá achando que essa porra é filme Dando gargalhada É o AK do Flamengo Ele te quebra no meio Tira a sua marra E tu fica de exemplo Nós te apavora É o mais novo pequeno Então brota na pista Nós não ta te vendo Fiz isso ele é mundo é satango Tropa do ar Tropa do bando De voque blindada sem placa Cabelo enrolado Corte americano Nós é o cara do momento Não é lançar perfume É xereca piscando Quer PCX? Então rebola Lá te dá o que tu gosta Basta aceitar proposta Não mete a mão Que ela é minha dona Ô Tino Júnior Não me forja Isso né? Virão das droga Minha realidade é essa Se não eu fala Vadao Dor pentão de 30 Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Os planos não da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Dor pentão de 30 Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Os planos não da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Dor pentão de 30 Pra quem quiser ficar dizendo Meu rugo na camisa Explana não da onde eu venho Enriquece minha firma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Prefiro dar uma bicicleta Prefiro dar um bagulho Quando vou incentivar Ele nunca dar tiro na polícia Só que a própria polícia A incentiva ele Sabe como? Entrando na casa do menor de 10 anos Eu não tiro na cara do pai deles Como é que ele vai crescer? Com a mão no coração Sete e meio Tá apontado lá pros alemão Menor revolta Já cresce de bico na mão Aqueles não brotam Nem de cabirão Termina minha bota Só pular não é novela não Certo é gostoso pra mim Dono fogo nos cana Você vai mamar Tô de pistola, colete, radinhas Filha de madame Que é tudo umidade Lá deém Ela pra furando e senta no pau Lá deém Ela pra furando e senta no pau Vai sobrar pra qualquer viatura Muita fé em Deus no peito Bloque de pente alongado É o kit que te costura Pra novinha eu sou o troféu Lua cheia no morro Traçante vermelho Passa iluminando o céu Gostosa Queta No fervo Pros cria Quer rebolar Enfeta Queda No pelo Vestida de labela Minha tropa toda De preto Caçando lupo Guará Se lá recebem Arrego Nego Aqui em Norte Aquá Sete e meio Tá apontado Lá pros alemão Menor revolta Já cresce de bico na mão Aqueles não brotam Nem de caberão Termina minha bota Sapo Não é novela não Senta gostoso pra mim Dona fogo nos cana Você vai mamar Tô de pistola com leite e radia As filha de madame Que tudo me dá Dilatinho Ela bafurando e senta no pau Dilatinho Ela bafurando e senta no pau Já faz um tempo que ele não passa da barricada Se subir tenta entrar Nova fora o cara de ladra Doze por um estala Os comércio para O vapor recolhe a caga O tempo fecha a chuva de bala Nós tira o pino da granada Deixei minha dona forte Se ligou ali abri um salão Comprei uma CPX pra ela Pra ela dar uma olhada no morro Ela é minha 01 Rodei-me e visitou em Bangu Minha preta dá de 10 a 100 Nessas partes de olhaço Sete e meio tá apontado lá pros alemão Menor revolta já cresce de bico na mão Aqueles não brotam nem de cabirão Termina minha bota Sapo lá nem novela não Senta gostoso pra mim Dona fogo nos cana Você vai mamar Tô de pistola com leite e radia As filha de madame Que tudo me dá dilatinho Ela bafurana e senta no pau Dilatinho Ela bafurana e senta no pau Dilatinho Ela é meu único produziu É o bradeiro, tá? Tem mais edição marginal Diminui Em todos os projetos eu boto pra tu ir O estado nunca vai olhar pra nós assim Mas quando for falar de crime vão lembrar de mim Vários, mano Vários, mano, nós já perdeu pra boca Outra metade por viço Eu sei que tu queria ouvir outra coisa Mas ouvir isso é preciso Entenda que essa porra não é novela Muito menos fictice E tudo que eu vejo dentro da favela É tudo que tu fala que vem Muitos, mano, que se foram Nessa vida indigesta Parou de ar Nós de luto Pouco de ar De festa Nós já passou por tudo Por isso Nós detestas Mandadão Já tem muitos que te amam e te inveja Desde o meu tempo de escola Os menor nunca teve escolha O tráfico hoje joga bola São poucos que saem da bolha A groque na laje cantando Na segurança do manon Os cria fazendo malote Enquanto as cagatas chorando Daqui do alto o menor não te errar Só pitibu de raça, só menor de guerra Matando e morrendo pela favela Nossas crianças são o futuro dela Eu sei que nós é de somar e não diminuir E todos os projetos eu boto pra fluir O Estado nunca vai olhar pra nós assim Mas quando for falar de crime vão lembrar de mim Só papo na lógica, só verso de cria Nós falo o que acontece toda hora Essa porra não é apologia Barulhos de sirena que apavora História é guerra mais um dia Mais um dia que não tem aula na escola Essa porra é mó covardia Menor de idade nem sempre é consequente Sem nada em casa só ele sabe o que sente Criança e raça se panguales te vence Vão jogar na cara e levar teus pertence Se chega pra somar confia tamo aí Se tenta me atrasar o menor faz tu sumir Deixa eles criticar que aqui nós faz fluir Mas se tu quiser rir demais só tu falar comigo Eu sei que nós é de somar e não diminuir E todos os projetos eu boto pra fluir O Estado nunca vai olhar pra nós assim Mas quando for falar de crime vão lembrar de mim Você vai ficar com a sua iva Nossa senhora! O Estado nunca vai olhar pra mim AKB A Aula é isso! As festas de drogas Todo momento não quero cometer Os mesmos dias Não te perder, só Para aspirar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a minha tropa nunca falte nada Mãe barbite o que ela quer, vida a cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Estela de gostoso Doutrina Morrecendo a porra dos museus Usada na pista não desenrola sempre O S&T é limit A cara foi lição de gris Agora o padrão é alto, ni A cara foi lição de gris A cara foi lição de gris Me chama se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Lá que o trem não parou E ela quer vida a cara Imaginando Imaginando essa blogueira Eu vou fazer de novo Chuto pra lá os invejosos Essa guerra acaba aqui Essa guerra acaba aqui Fui por ciclope com o olho vermelho Com a minha tropa nunca falte nada Mãe barbite o que ela quer, vida a cara Tudo de novo É hora que você tá no meu par E ela é de gostoso O professor só monta o plano O quadrado tá montado Acho que tá na segurança do mano Fala baixo quando tá do meu lado Eu tento solar, favela tá olhando Chefe no piloto A vela sem plato O suficiente eu tô conquistando Coloquei o nome da firma no mapa Passo de moto e ela me encara Fiz pisca a short que é lançando baile Focha de ouro, zanac de tralha Para pra foto, faz senão da fac O leão sempre anda com o seu bando Vinte e três vulgo tão te palmeando Deus me guia por sempre onde eu amo O espaço que tão me rodeando É o M E aí, alemão, por que tu não sobe na manilha? Tem truco pra trinta Araca e tem trinta motivos Se mexer com o do meus cria Atravessa a divisa Vai dançar baliza Pode puxar o fundamento Nós é vinte e três na relíquia Tá brincando com a vida Nós é da paz, mas não foge da guerra Não tem hora certa Vário mostrando seu o que não é Postando indireta Invejoso tu não sai do meu pé Mano, vê se me erra Porque eu já tô cansado de fofoca E também de comédia Eu não te vi na guerra Só um farro terrível Muito pouco pra tropa Subi de nível Rejeição, meu maior combustível Desobedece o nenhum pra tu ver Se tu não morre na selva O bico no olho pra caçar você A temporada tá aberta Sério, eu não consigo Pelo ir no meu lugar Não sou competente pra isso A maldade não vai me alcançar Maior que o amor Só o ódio Esse é o nosso critério Ando com meus feitos É trepado na pista A minha vida eu preservo A cura pra esses otários é para O bélico gera um remédio Fazendo melodia de madrugada É a canção do meu ferro Sério, eu não consigo Pelo ir no meu lugar Não sou competente pra isso A maldade não vai me alcançar E aí, alemão, por que tu não sobe na manilha? Tem truco pra trinta Ataque tem trinta Motivo se mexer com o do meus cria Atravessa a divisa Vai dançar baliza Pode puxar o fundamento Nós é 23 na relíquia Tá brincando com a vida Versão Brasileira Distrito 23 Baby, baby Posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes Quanto meses Quanto meses O pente tá cheio E o coração vazio 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 Pelas ruas do rio Na guerra eu sou baril Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprendi a jogar Sente a assistir a minha aula Quase morro pra minha mente Fumaça ameniza Só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada no pente Mantém o meu ritmo Tá coroando-os à frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho Eu sei Será que o TZ é mais de cor? Como faz isso acontecer Vários que não desacreditou Mesmo assim foi preciso eles ver E mano, eu vomito ouro Tá coro, só lança E não mete lábio do tesouro Vem minha família sorrindo Minha tropa tá reinando Se acostuma A luz da lua Nós lucro e fuma Eu tô multiplicando Uma por uma Fazendo a nota Jogando tudo Vários que vêm pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprendi a jogar Sente a assistir a minha aula Vários que vêm pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprendi a jogar Sente a assistir a minha aula Oh Oh Mas eu não vejo nada Forever Mas eu não vejo nada Mas eu não vejo nada Até a minha aula Vai me iluminar Vai me iluminar Pra me iluminar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E fazendo barulho, olha como o mundo gira Não posso me deixar levar, nem me iludir com essa fama Eu sempre vou desconfiar, que se eu for covardia não pangua Mas quem chegou na pureza só soma, se não for pra somar se adianta Pra tu não se assustar tu só vai ver as sombras Tem varulho mandado na minha cola, e pelo que eu faço isso já é normal Demalhação mas não vira moda, fica vendo minha vida esperando o final E de menorzinho aprende sendo arrisca, lealdade eu carrego de cria Que é naquele que não dorme me guia, eu corri atrás da minha conquista Você é 23 na relíquia, brabão de tu me encostar Alemão tentar uma troia, bota o G3 pra cantar Tenho minha postura e rendo pra ninguém, barba branca já montou o quadrado Pelo Vigilão nossa tropa mantém, eu nunca parei com nenhum desses falsos Lalaia, lalaia, tô tranquilão, o trem mais caro sabe que é o trem do... Aqui não pode vacilar, aqui não pode errar E quem tá na vida bandida, nerd trepida O Imena no plantão, o chefe na gestão O gerente fechando a conta geral, tranquilão Deve ser subalhajando, a mulher tá tudo jogando Pilotando o carro do ano, tô com meu cordão novo brilhando Não aceita covardia Ô liberdade pros meus cria Os amigos na correria Não abraça parasita Aqui não pode vacilar, aqui não pode errar E quem tá na vida bandida, nerd trepida O Imena no plantão, o chefe na gestão O gerente fechando a conta geral, tranquilão Aqui não pode vacilar, aqui não pode errar E quem tá na vida bandida, nerd trepida O Imena no plantão, o chefe na gestão O gerente fechando a conta geral, tranquilão